Isso né, de madrugada né gente, olha a audácia desses bandidos. 6 e 47, vamos agora então com o Alfredo Neto, a gente fala sobre os acidentes de trânsito porque é outra situação preocupante, infelizmente muitos acidentes registrados neste final de semana aqui em Três Lagoas, né Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Tânio Luiz, bom dia a todos. Ana, se a semana toda já foi complicada, final de semana foi pior ainda para o trânsito em Três Lagoas. Aonde tivemos vários acidentes, vamos começar por sexta, aonde dois adolescentes foram atropelados, adolescentes esses que estavam naquelas famosas bicicletas motorizadas que dão dor de cabeça para a sociedade por conta do barulho, da falta de estrutura desses veículos e também da falta de responsabilidade de vários usuários dessas bicicletas. É claro, não vamos generalizar porque a gente vê vários trabalhadores usando essas bicicletas, utilizando aí elas para ir e voltar para o trabalho usando corretamente. Mas na mão de quem não sabe, não tem noção, acaba sendo uma verdadeira arma e causando uma verdadeira bagunça no trânsito. Esses dois adolescentes, Ana, de 14 anos, estavam nessa bicicleta tipo Monark, que estava com um motor ali de 25 cilindradas, aonde essa bicicleta sem iluminação, sem sinalização, com esses menores, estavam na Clodoaldo Garcia por volta de 19h50, na contramão da via, quando acabaram entrando na frente de um ônibus que tentava fazer uma conversão à esquerda para acessar a rua Antônio Luiz da Silveira, ali no bairro Guanabara, como é conhecida a Rua do Meio. O motorista do ônibus teria parado o veículo na Clodoaldo Garcia, no sentido Campo Grande, quando as pessoas desceram desse ônibus, os trabalhadores desceram e ele saiu com o veículo. Olhou para ambos os lados, não viu ninguém, sinalizou com pisca e saiu para acessar a rua lateral. Não vendo essa bicicleta se aproximando, acabou atropelando esses dois adolescentes, adolescentes esses que tiveram fraturas graves, fraturas expostas em pernas, pés, braços. Um desses adolescentes acabou tendo ali perda de massa muscular em um dos braços, sendo necessário fazer enxerto, tiveram várias lesões. Felizmente, por milagre, Ana, esses adolescentes não perderam a vida, foram socorridos pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros para o Hospital Auxiliadora, aonde deram entrada em estado grave, passaram por cirurgia e seguem internados. E a recuperação vai ser bastante complicada, porque as lesões nesses membros, nas pernas e nos pés foram bastante sérias, vão necessitar ali daquelas famosas gaiolas, aquelas hastes de ferro para poder manter os ossos no local até que eles se colem por completo e não vai ser uma única cirurgia, vai ser um processo longo de recuperação para esses dois adolescentes e para os pais, pais que passaram o maior susto ao ver os filhos naquela situação, acreditando que o pior teria ocorrido, teriam ido a óbito. Felizmente, por Deus, houve esse milagre desses dois adolescentes não terem sido esmagados pelas rodas do ônibus que acabou se envolvendo nesse acidente. O motorista acabou entrando em estado de choque, precisou ali ser acalmado até a chegada do pessoal do SAMU. Assim que chegou, ele ficou ali acompanhando o resgate. Assim que os militares da polícia militar chegou, ele relatou o ocorrido, informou o que teria ocorrido. O ônibus foi liberado para um colega de trabalho fazer a retirada e o técnico de segurança da empresa o levou para casa para que ele pudesse descansar, porque o choque que esse trabalhador passou foi enorme. Ao ver aquelas duas crianças ali correndo risco de morte com aquele acidente, um acidente feio que chamou a atenção, Ana, por conta dos gritos de dor dos adolescentes, a cinemática e também a situação a qual foi colocada. Um trabalhador que, segundo ele, não tinha registro de acidente na carteira, nunca tinha se envolvido em acidente. Um motorista que tem ali a sua carteira, motorista profissional, trabalha conduzindo vidas, acabar se vendo numa situação daquela ali. Acabou ali precisando do apoio dos colegas de trabalho e das pessoas que estavam acompanhando o acidente para poder aguentar passar aquele momento até que as crianças fossem socorridas e o mesmo recebesse a informação que ambos não corriam risco de morte e que já estavam sendo assistidos no hospital auxiliador aonde foram submetidos à cirurgia de emergência, Ana. Meu Deus do céu, Alfredo, quantos acidentes, quanta barbaridade tem acontecido em três a boas. Nós temos falado isso todos os dias. Olha essa situação, esse acidente gravíssimo, gente, envolvendo dois adolescentes, bicicleta motorizada, o motorista não é para menos ficar em estado de choque. E ele é certo, o motorista do ônibus, viu, gente? Motorista andando corretamente se depara com uma situação dessa. Quanta imprudência. E aí depois acontece algo mais grave, morre. Olha o psicológico desse motorista, como que fica, gente. Até quando essa situação vai continuar persistindo em Três Lagoas? Até quando a gente vai ter que ficar chamando a atenção da população, dos condutores, das autoridades para essa problemática que tem sido recorrente na cidade? Essas bicicletas motorizadas, essas bicicletas elétricas, gente, dois adolescentes. E os pais, gente, como que entregam a bicicleta motorizada para duas crianças, para dois adolescentes? Não sei, alguma lei, algo tem que ser feito, porque senão, gente, a tendência é piorar a situação, é piorando. Nós estamos falando isso aqui, ó, praticamente todos os dias de acidente. Olha nesse caso, olha a situação do motorista trabalhando na sua mão corretamente. Dois adolescentes entram na frente com a bicicleta elétrica. E a gente lamenta muito também a situação, melhoras para esses adolescentes. Mas, gente, os pais precisam se conscientizar também. Será que esses adolescentes pegam essas bicicletas? Os pais não sabem. Como que adquirem essas bicicletas? Precisa ser verificado. Eu não sei se cabe uma lei municipal também sobre a questão do uso dessas bicicletas, venda dessas bicicletas. Pais, não entregue essas bicicletas motorizadas para os seus filhos menores de idade. Olha o que está acontecendo. Graças a Deus, não morreram, mas por pouco, gente. E a cabeça desse motorista, Alfredo, difícil, hein? É, Ana, difícil. Fica uma situação complicada, por conta que um motorista desse, ele vai ter que passar por um processo para voltar ao trabalho. Por mais que ele está correto, ele estava ali na situação a qual ele tinha estacionado, os trabalhadores tinham descido, ele olhou pelo retrovisor, não viu ninguém, ligou o pisca. Ele estava na faixa que vai de Três Agosto para Campo Grande. Ao virar à esquerda para acessar Antônio Luiz da Silveira, ele foi surpreendido por esses adolescentes que vinham na contramão, a faixa que seria, para quem vai para o centro de Três Agosto. Esses adolescentes vinham na contramão, bateu na lateral do ônibus, caiu embaixo do veículo, aonde acabaram ali, tendo as pernas prensadas pelos pneus traseiros. O motorista entra em choque e tem que passar por uma análise psicológica, porque ele voltará a trabalhar conduzindo um veículo que carrega, em média, 40 vidas na carroceria. É a vida dele também num veículo pesado, um veículo que não para fácil. Então, é necessário ter um apoio psicológico por parte da empresa. Vai ter que passar por essa análise e a retomada no trabalho, por mais que seja forte, que o psicológico esteja forte, não é fácil, porque ele vai ter que passar pelas ruas de Três Agosto para deixar esses trabalhadores a qual essa empresa presta serviço. E ele vai se deparar frequentemente com outros adolescentes, utilizando outras bicicletas motorizadas, bicicletas elétricas, além de adultos também, que vamos falar que tem vários adultos que parecem que não têm a cabeça no local, a cabeça não funciona direito. Utilizam essas bicicletas elétricas e motos, fazendo algumas barbares no centro da cidade, nas ruas, principalmente nos bairros, aonde a sinalização não é respeitada. O pessoal que coloca ali um excesso de velocidade acima do permitido, vira na contramão, passa em cima de calçada, não respeita a sinalização, não respeita a preferencial. Infelizmente, então, esse condutor e os demais também, Ana, vão ter que ter um pouco mais de atenção. Infelizmente, uma situação que chamou a atenção pela gravidade, chama a atenção, porque veículos como esse, já está sendo aí, Ana, recolhidos pela Polícia Militar e também pelo Departamento Municipal de Trânsito, que quando faz a fiscalização e fazem ler o atendimento aonde tem um veículo como esse, uma abordagem, é pedido a ACC, a Autorização de Condução de Ciclomotores. Não havendo essa ACC, essa autorização, e não havendo a documentação desse veículo homologado pelo DETRAN, esse veículo é recolhido. Infelizmente, a maioria desses veículos não tem homologação, são veículos feitos em garagens, em oficinas, são montagens caseiras e traz ali uma devida gravidade, porque são veículos que têm uma estrutura, para aguentar no máximo aí, 40 km por hora. O pessoal coloca esses motores, tem uns que colocam até motores de moto, 125, 160, e já vi, Ana, patinete com motor de moto de 200 cilindradas. Infelizmente, esses veículos não têm estrutura para aguentar essa velocidade, acaba chamando a atenção que vão para as mãos de pessoas não capacitadas para poder conduzir veículos com a velocidade acima daquela permitida para a via e acabam aí se envolvendo em acidentes, colocando a vida de outras pessoas em risco. Infelizmente, vai ter que ser feito aí um trabalho de inteligência em conjunto entre a Polícia Militar, junto com o Departamento Municipal de Trânsito, para poder fazer frente a essa situação, porque o trânsito, Ana, a gente já está noticiando aqui vários dias que está ficando cada dia mais violento. Nesse exato dia, Ana, nessa sexta-feira, nesse momento desse acidente, faltava viatura para atender as ocorrências. Enquanto havia esse acidente com duas vítimas, o SAMU também atendia um atropelamento na Aldomero Leituga, onde uma mulher, uma gestante, havia sido atropelada, a moto que ela estava tinha sido atropelada por uma caminhonete, ela estava em socorro, estava sendo socorrida pelo SAMU, um outro atropelamento estava sendo atendido lá na Abílio Siqueira Campos, a antiga Kixeramobim, perto do cemitério, no bairro Santa Luzia, e um outro acidente que estava sendo atendido no bairro Santa Rita. Infelizmente, a maioria dos acidentes acontece simultaneamente, vai uma grande demanda dos socorristas e também dos militares, socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que precisam se desdobrarem para poder atender todas essas ocorrências, porque estão sendo altos os números de acidentes, e seja aqueles, queda da própria altura, uma colisão simples com escoriações ou acidentes graves, infelizmente, essa demanda está tomando as forças das forças de resgate e também está comprometendo o atendimento às outras vítimas, porque nesse período, Ana, temos uma grande demanda de pessoas com problemas cardíacos, respiratórios, que estão sendo aí demandadas, estão sendo necessitadas, levadas para a UPA Hospital Auxiliadora, o regional, e precisa desse corpo de resgate, que às vezes estão empenhados no resgate dessas vítimas de acidente, Ana. Zé Alfredo Neto, mas esse não foi o único acidente de trânsito? No domingo à tarde também tivemos aí diversos acidentes registrados aqui na cidade? Isso, Ana. Ontem à tarde tivemos um acidente ali na Maria Guilherme, esteve no bairro Santos Dumont, onde uma condutora de uma moto acabou sofrendo algumas escoriações após ter a moto atropelada por um veículo, após o motorista do veículo não respeitar a preferencial do cruzamento da rua Washington Oliveira com a Maria Guilherme Esteves. Ali, a Maria Guilherme Esteves deixa de ser preferencial e quem está nela é obrigado a parar. Infelizmente, é um cruzamento que chama a atenção e causa ali um certo nível de risco, porque vários condutores acabam não percebendo que apenas naquele trecho é pare e acabam atravessando e causando esses acidentes. A vítima estava consciente, orientada, foi socorrida pelo corpo de bombeiros e no mesmo momento, Ana, um outro acidente foi registrado no bairro Santa Rita, na rua Antônio de Barros Guerra, onde um homem de 46 anos que pilotava uma moto acabou colidindo contra uma picape Amarok que estava à frente. Ambos os veículos faziam o mesmo sentido no bairro centro. Quando chegaram ali próximo a Marcelo Dias, um dos veículos que estava à frente, essa Amarok, tentou fazer uma conversão à esquerda e o motociclista que estava atrás não conseguiu parar, bateu nessa Amarok. Uma jovem de 30 anos que estava na garupa da moto foi lançada contra a carroceria dessa picape e o condutor da moto acabou caindo e sofrendo uma lesão no pé direito. O SAMU foi chamado no local, a polícia militar também esteve onde fez o registro da ocorrência, o condutor da moto foi levado para o hospital particular, ao qual é conveniado. A passageira não quis resgate, não quis atendimento médico, não tinha lesões. O condutor da picape ficou no local, ambos deram ali, cada uma as versões, foram orientados como funciona o sistema de trânsito e a polícia militar deslocou para a DEPAC, onde foi feito o registro de ocorrência desses acidentes ali no final da tarde para a guarda e ação já se preparar para a noite, que também não teve sossego para a polícia militar por conta dos números de acidentes, Ana.